Hoje eu gravei a aula dessa faixa de cabelo de trança de crochê. Ela tá super na moda, é muito fácil de fazer e fica linda. Vem aprender a fazer comigo! Esses são os materiais que eu utilizei. Lã acrílica 70 gramas, é tex 550. Agulha de crochê, de preferência que não seja anatômica, no meu caso de 4mm. Use a que for compatível com o fio que estiver utilizando. Agulha grossa para costura, fita métrica. Nós vamos começar a fazer a tira do seguinte modo. Faço um E, assim, busco o fio aqui, faço o meu nó corrediço, passo a agulha, puxo o nó e faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Assim. Eu estou com oito correntinhas na agulha, agora, ó, tô com essa corrente aqui na agulha, eu volto na correntinha anterior e puxo uma alça, assim, ó. Ficam duas na agulha. Volto pra correntinha anterior e puxo uma alça, assim. Volto pra correntinha anterior, puxo uma alça e vou ficando com alças na agulha, ó. Em cada corrente, eu puxo uma alça. Eu vou ficar com o total de oito alças na agulha aqui no final, porque eu tinha oito correntinhas, então, oito alças. Vai ficar assim, ó, desse jeito. Agora, que eu tô com as minhas oito correntes aqui, oito alças na minha agulha, eu vou primeiro, antes de mais nada, fazer uma correntinha, assim. E agora, eu vou arrematar de dois em dois, assim, ó. Ó, uma, duas. Vem aqui, uma, duas. Vem aqui, uma, duas. Vem aqui, uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. E as duas últimas. Aqui, vou ficar com uma corrente na agulha. Próxima carreira. Eu estou com uma corrente aqui, como é que eu faço? Eu passo aqui, ó, entre esses dois pontos aqui, que estão em pé, passo por dentro e aqui ele tem um buraquinho, ó. Eu desço a agulha por ali. Então, a agulha vai na diagonal, ó, e laço. Ó, passo aqui por dentro do ponto, desço nesse buraquinho do lado e laço. Ó, passo por dentro do ponto, desço nesse buraquinho, laço e volto. Em todos os pontos, eu vou fazer isso. É bem gostoso de fazer, ó. Passo por aqui, desço, laço e volto. Passo por esse palitinho, desço e laço. Aí, no último, eu vou descer aqui, passar por dentro do ponto, laçar e voltar, tá? Então, eu vou ficar de novo com oito alças na agulha. Desse jeito aqui. Aí, pra voltar, a primeira, eu sempre faço uma correntinha. Aqui, assim. E agora, eu volto de dois em dois, arrematando de dois em dois, ó. Dois. 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 Até ficar só com uma alça na agulha. Desse jeitinho aqui, ó. Agora, é repetição. Mesma coisa, ó. Passo por dentro do ponto, desço no buraquinho, laço. Passo dentro do ponto, desço no buraquinho, laço. Passo por dentro do ponto, desço no buraquinho, laço. Passo por dentro do ponto, desço no buraquinho, laço. Passo por dentro do ponto, desço no buraquinho, laço. Aqui. Aí, e o último passo aqui por dentro do ponto e laço. Aí, o que é importante sempre lembrar, que aqui no começo da carreira, o primeiro é uma correntinha. Sempre há uma correntinha, tá? E aí, venho arrematando de dois em dois. Então, qual que é o que não dá nunca pra esquecer? Que quando vou começar a arrematar, o primeiro é uma correntinha. Pra aí, voltar arrematando. E outra coisa que eu não posso esquecer, que a gente tem sempre o costume de subir a carreira, aqui nesse eu não vou subir a carreira. Eu já tô aqui com a última correntinha, ó, eu já desço e já começo a puxar as minhas alças aqui, ó, pra agulha. Tá? Então, assim, não tem correntinha no início, mas tem correntinha no final. Então, é isso só que não dá pra esquecer, é bem facinho de fazer, bem facinho. Acho que é mais fácil que crochê tradicional e é bem gostoso. É um trabalho bem gostoso de fazer. Então, aqui, ó, a última, né? E aqui que eu começo sempre com uma correntinha. Aqui, ó, uma correntinha. E aí, eu venho, conforme nas outras carreiras, arrematando sempre de dois em dois. É só isso. E ele vai dando esse efeito de tricô que fica lindo e é uma delícia de fazer, é bem relaxante, ó. O efeito de tricô que ele vai dando. Exatamente isso. Então, importante, nunca esquecer que aqui no final o primeiro é uma correntinha e que aqui desse lado não tem correntinha de subida, ela já vai direto. Tá? Então, assim, a gente vai fazer desse modo aqui a tira inteirinha. Nós vamos seguir fazendo o nosso trabalho até que essa tira atinja a circunferência da cabeça mais seis centímetros. Por exemplo, se a circunferência for cinquenta e cinco, eu vou fazer cinquenta e cinco mais seis centímetros, que vai dar sessenta e um centímetros. Quando eu chegar no final da minha tira, que ela atingiu o tamanho que eu desejo, eu vou fazer o arremate. Fiquei só com uma alça na agulha, vou puxar aqui o fio por dentro da correntinha pra dar o primeiro arremate aqui. Aí, eu vou passar o meu fio por uma agulha de costura grossa, assim. Viro a minha faixa e vou fazer o arremate aqui, ó. Passando por aqui, assim. Aqui, ó, e vou passando por dentro do meu trabalho aqui, ó, até o final da carreira. Assim, ó, pegando em todas essas alças aqui. Assim. Quando eu chegar na última alça, eu vou dar um nó pra fazer o arremate. Aqui, ó, falta só mais uma. Vem até aqui. Aí, nessa última, eu faço assim, ó, e passo a agulha por dentro pra dar um nozinho aqui, ó. E aí, eu volto o meu trabalho por onde eu vim, ó. Exatamente por onde eu vim. Aqui. Então, fica bem arrematadinho. Fazendo ida e volta, ó. Aqui. Aqui. Eu faço isso nos dois lados. Aqui é o final. Aqui. Desse jeitinho. É... Aí, eu pego a tesoura aqui. E corto... Meu fio. O lado de lá, faço... Aqui. Esse lado, que é o início. Faço a mesma coisa. Vou pegar... Passar o fio por dentro da minha agulha. Vou passando aqui por essas... Por esses pontos. Chega aqui no final. Eu dou um nó. Volto e corto. Pra minha tira ficar arrematada e sem nó em nenhum dos lados, ó. Aqui. E aqui. E aqui. Já tá... Essa aqui já tá arrematada dos dois lados. Eu tenho que fazer três tiras, as três com o mesmo comprimento, que é o comprimento da circunferência mais seis centímetros. Três tiras iguaizinhas. E arrematar as três. Importante olhar que a tira tem lado. O final, que fica com esses buraquinhos. E o começo, ela não fica. Ela fica diferente. Ela fica assim. Isso é importante na hora que eu for costurar as três tiras. Agora, eu vou arrumar as três tiras assim. Porque eu tenho que costurar aqui, ó. Essa parte aqui. Uma na outra. Tá? Vou passar aqui, ó. Fazendo um alinhavo. Assim. Desse jeito aqui. Tá? É importante olhar que as três estão aqui, ó. Na parte que tem o buraquinho. Aqui, ó. As três, tá? Então, agora eu vou fazer a costura. Eu vou começar alinhavando aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Deixa um pedaço aqui pra eu arrematar depois, ó. Pega. É só pra unir. Pra ficar mais fácil fazer a trança aqui. Aqui tá a primeira tira. Assim. Aí, pego a segunda tira. Aqui. Continuo. Aqui. Pega um ponto de lá, um ponto de cá. Ó. Um ponto de lá, um ponto de cá. Um ponto de lá, um ponto de cá. Prontinho. Vai ficar assim. Isso aqui depois eu arremato, ó. Já uni aqui. Ficou unido. Pra começar a fazer a nossa trança. Agora, eu prendo a ponta onde eu costurei da minha tira. Pra eu começar a fazer a minha trança. Eu posso amarrar numa porta o fio que sobrou. Ou posso pedir pra alguém segurar. Aqui eu vou fazer só uma demonstração. De como que é feita a trança. Mas o ideal é que tenha alguém segurando pra fazer mais apertadinha a trança. Eu vou passando sempre a de fora. Pra dentro, ó. Pego a de fora e passo pra dentro. Uma vez de cada lado. Ó. Pego a de fora e passo pra dentro. Pego a de fora e passo pra dentro. Assim. Pego a de fora e passo pra dentro. Pego a de fora e passo pra dentro. Faço isso com a tira inteirinha. Pego a de fora e passo pra dentro. Sempre uma vez de cada lado. E aí, a atenção vai depender de como eu quero a minha trança. Se eu quero ela mais folgada. Ou se eu quero ela com os elos mais apertadinhos. Faço inteirinho assim. Agora, eu terminei de fazer a minha trança. Cheguei no final e vai ser aquele mesmo jeito. Um por cima e dois por baixo. Ou um por baixo e dois por cima. Desse jeito aqui. Eu tenho que costurar essa parte aqui. Passando assim a agulha. Fazendo um alinhavo. Aqui, ó. Bem direitinho. Eu posso pegar quatro desse lado. Quatro desse lado aqui. Quatro daqui com quatro daqui. Quatro daqui com quatro daqui. E aí, depois... Que tiver costurado aqui. Eu vou costurar... Com esse fio que sobrou. Este lado. Neste lado. Agora, eu tenho que costurar o início com o final, ó. Que era aquele início assim. Com o final aqui. E eu vou pegar ponto com ponto, ó. Eu acho um ponto de um lado. E antes de começar, eu procuro se tá certinho. Pra ficar. Porque eu posso fazer ida e volta. Como se fosse um ponto cruz. Se eu achar que fica mais bonito. O jeito que... Dependendo do fio que eu usar. Vai ficar mais bonito fazer um detalhe aqui. Em ponto cruz. Ou vai ficar mais bonito pegar... É... Deixando em relevo. As correntinhas aqui. Como eu achar melhor. A costura aqui... É... Não vai fazer diferença. Só precisa ser uma coisa bem feitinha. Pra ficar... Bonito. Ó, que nem, ó. Estão todos iguaizinhos aqui. Agora, eu fiz a costura lado com lado. Ó, eu vou pegando ponto com ponto. Pra ficar direitinho, ó. Ponto com ponto. Aqui, ele fica esses buraquinhos. Porque é o final da tira. Que é assim que ficou por cima. Ó, ponto com ponto. E aí, fica a costura da minha faixa atrás. E aqui tá a minha faixa de cabelo. Que ficou super linda. Ela fica com um volume muito legal. Fica muito bonita mesmo. Se você gostou e quer mais aulas de faixa pra cabelo, escreve aqui embaixo qual que você quer aprender. Qual que é a próxima que você mais gostou. Ou então, que peça que você quer aprender, tá? Meu nome é Luciane Maretti. Eu sou da TV Crochê. Se inscreve lá, hein? Quero ver você lá. E da Notícias do Crochê também. Seja sempre bem-vinda. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Eu mando meu abraço carinhoso, como sempre. E até a próxima. Não esquece de escrever aqui o que você quer aprender. Tchau, tchau. Obrigado.